E disse, pessoal, vamos criar um produto. E a primeira coisa foi, vocês estão loucos, né? Na verdade, eu sou da capital, tem o Tony aqui do lado, né? A gente brinca sempre, né? Meus pais, eles sempre foram empreendedores. Eu fui fazer o técnico em processamento de dados. Pra mim, esses são os gatilhos que proporcionaram esse desafio de criar uma nova empresa. E também os gatilhos de dizer assim, nossa, a responsabilidade é muito grande, porque tu tem várias famílias, tu tem muitas pessoas dependendo das tuas decisões dentro desse projeto, né? A gente desenvolve softwares pra gestão com um grande volume de dados. Desde 2014 foi quando a gente entrou pra esse meio direto de parte de Business Intelligence. Fomos, primeiramente, uma empresa que foi incubada na Univates. Depois a gente foi pro mercado, aí a gente quebrou a cara. A nossa região não comportava o que nós estávamos oferecendo na época. Dez anos de empresa a gente foi ter os primeiros clientes regionais. Quando a gente começou a movimentar isso, 2019 já foi o primeiro fruto, que foi essa arena que vocês estão vendo aqui. Que é uma arena de inovação. A gente inaugurou ela em novembro de 2019. Até maio de 20, nós fizemos 52 eventos de inovação aqui dentro. De 2005 até 2014, nós chegamos a ter só 7 colaboradores. Hoje a Bermachine tem mais de 50. Tu tem que parar uma pessoa que te dá a receita pra ela ter um investimento de pelo menos 6 meses, 12 meses, né? Então tu tem um desafio econômico pra criar um produto de tecnologia ao longo do tempo. Convencer clientes que a sua tecnologia é nacional e ela é tão boa quanto a tecnologia gringa, né? Foi um dos grandes desafios que a gente teve. Hoje a gente tem mais ou menos 4 mil clientes ativos em todo o Brasil, América Latina e agora também em Portugal. Lajada não pode mais crescer em estrutura física. Tá se movimentando pra ser uma capital também do digital. O correto dela é que você tem escalabilidade. Ao longo do tempo você consiga fazer um volume grande de vendas e de forma recorrente essas vendas, né? Com interesses genuínos e com valor agregado. Eu acho que cada vez mais a gente tem dado passos largos pra se tornar um dos pilares aí no Rio Grande do Sul, no que tange essa parte de inovação. Eu acho que cada vez mais é um dos pilares aí no Rio Grande do Sul,